Sabe quando você precisa de um respiro na rotina? É hora de pausar para um café e desligar uns minutinhos. Mas e se a gente somar essa sensação acolhedora que um café traz? Um pouquinho de inspiração. A convite da Brasal Incorporações do Aproveite a Cidade criou três roteiros para renovar o seu olhar sobre o setor oeste. E hoje é com arte e muito café. Para começar muito bem esse roteiro, a gente vai indicar lugares para o café mais especial do dia. O café da manhã. Uma passadinha pela Richesse Confeitaria vai ser deliciosa. Apesar de não ser uma cafeteria, aqui você vai encontrar certa variedade em cafés. A gente sabe que isso é importante para quem aprecia a bebida. Uma ótima dica é fazer com a gente e pedir o café da manhã. Olha só tudo que vem nessa bandeja. E todo dia ele é diferente. Mas se você é daqueles que faz questão de uma cafeteria mesmo, com extrações e foco na bebida, a Berries & Brown vai cumprir este papel. Aqui tem café coado, expresso, cappuccino e shakes. Mas o nosso escolhido vai te deixar com muita água na boca. É o cappuccino avelã. Olha só que espetáculo. Agora que estamos mais do que alimentados, vamos aproveitar o museu aqui do bairro. Ele fica no meu lugar favorito da cidade, o Bosque dos Buritis, que aliás é o primeiro patrimônio paisagístico da capital. O Museu de Arte de Goiânia, o MAG, foi inaugurado em 1970. Aqui no Bosque são três salas de exposição. Normalmente a programação de mostras do museu é renovada a cada 50 dias. E tem exposições de artes plásticas, de fotografia, do acervo de artistas daqui e de fora. O espaço é aberto ao público de terça-feira a domingo e também recebe eventos. A entrada é grátis. Aqui tem também o Centro Livre de Artes, uma escola de arte da prefeitura, onde é possível aprender desenho, artes plásticas e música. E se você ainda quiser mais um café, tenha um logo ao lado. O Curuja Café tem uma pegada americana, com bebidas servidas em copos de papel e os famosos donuts. Você pode sentar em uma das mesinhas ou fazer jus ao estilo to go. Eu preferi voltar para o parque e aproveitar o restinho da tarde. Se você gosta de café e ainda mais de arte, saiba que o segundo domingo do mês sempre vai reservar um passeio incrível para você. Que tal começar tomando um belo café da manhã de hotel? Afinal, vários hotéis do Centro-Oeste oferecem esse serviço para quem não é hóspede. Depois, é só caminhar pelo bairro até a Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré. Das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, sempre no segundo domingo do mês, você encontrará aqui vinis, peças vintage, artesanato e, claro, arte. E você, tem algum achadinho no Centro-Oeste para contar para a gente? Um lugar novo? Um cantinho inspirador? Conte para a gente nos comentários, só não vale falar Reserva New West porque essa novidade foi a gente que te contou. Transcrição e Legendas Pedro Negri